Senhor, quando eu te vejo O sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma lousa me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Pondo a luz Senhor, quando eu te vejo O sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E se em meio a tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Jesus, conto a luz Jesus, monte de misericórdia Que já há no templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto divino do homem Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, pôs do mar de Deus Chegou muitas vezes em tua casa o meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comuno porque mereço, isso eu sei, oh meu Senhor Comumo, pois, preciso de Ti Quando faltei à missa, fugia de mim de Ti Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me Jesus, ponte de misericórdia que joga o templo Jesus, filho da rainha Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o filho da rainha Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL